Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como jogar o modo volta aqui no FIFA 25 que seria basicamente o futebol de salão, para isso você vai vir até a opção jogo rápido, procura aqui no menu jogo rápido entra aqui e deixando bem claro que agora no FIFA 25, pelo menos o futebol de salão, o modo volta, não tem goleiro se eu não me engano no FIFA 24 tinha, então se você quiser jogar o modo volta que é menos jogadores basicamente você pode entrar aqui no modo rush aqui em cima, está vendo aqui o rush, esse modo aqui seria no futebol no campo de grama entendeu, não tem como você mudar o campo, tem goleiro e tal e é 5 contra 5 ou 4 contra 4 jogadores logo depois temos o futebol de salão que é o modo volta aqui 3x3, entra aqui dentro aqui se você for jogar com um amigo, liga o controle e arrasta para o lado, se não, aqui você entra aqui e tal aqui você escolhe o time que você vai jogar e depois aqui o time que você vai jogar contra ele aqui você clica no X para confirmar, escolhe o campo aqui se o campo tiver parede, você pode remover a parede eu não gosto de remover porque a bola fica saindo para fora, pausa o jogo e é chato então aqui você clica para confirmar e depois aqui você clica para começar e vai começar já o jogo aí, beleza? então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, se eu te ajudei não esqueça do like deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo tchau